Se você se sente perdido na hora de comprar um creme pra massagem relaxante ou até mesmo pra drenagem linfática, acompanha esse vídeo até o final que eu quero te dar algumas dicas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que tá me conhecendo agora, eu sou a Thais Coelho, eu sou esteticista e seja muito bem-vindo. Aqui tem várias dicas de estética, sempre três vídeos na semana. E o vídeo de hoje é um vídeo de dicas, onde eu quero aconselhar vocês conforme a área da estética. E eu separei o vídeo de hoje pra quem quer trabalhar ou já trabalha com a drenagem ou até mesmo com a massagem relaxante, mas ainda sente dúvida em relação à marca, qual produto investir. E eu quero dar uma dica aqui pra vocês de três produtos que eu tenho adorado utilizar aqui no meu espaço. Inclusive, uma é de uma marca que eu não conhecia, conheci há pouco tempo e tenho gostado muito. Então é importante a gente, inclusive, ter uma mente aberta, ver outras marcas, porque às vezes a gente foca só em X e Y de marcas, mas tem outras também que são muito boas, com ativos ótimos, com preço muito bom também. Então, fica até o final do vídeo que eu quero aqui mostrar pra vocês. O primeiro creme é da marca da Flair, que é o creme Spa Neutral Therapy, que a Flair, gente, é uma marca que eu conheci na época da faculdade, né, quando eu tava estudando. E esse creme, ele tinha ali nos laboratórios, a gente usava muito, porém ele sofreu aí uma mudança com a sua fórmula, já faz um tempinho, acredito, que eles renovaram aí e a fórmula está ainda melhor. Por que eu quero indicar esse creme pra você? Esse creme, eu acho que é um creme coringa. Se você tá em dúvida em qual creme neutro investir, esse aqui tem um excelente custo-benefício. O rendimento dele é excelente, porque ele vem nessa embalagem grande de 1kg. Eu acho que ele é um dos cremes que eu mais gosto de utilizar, principalmente pelo fato de eu trabalhar com gestantes, porque a gente sabe que as gestantes, elas precisam ali de cuidados, né, na hora dos cosméticos. Não são todos os princípios ativos que são seguros, né, e autorizados durante essa fase da gestação. Então, o creme neutro, pra você que tá começando ali com gestantes, esse daqui, ele é um, se não dos meus favoritos, ele é o meu favorito. E a gente sabe que creme neutro precisa ter uma composição biocompatível, não pode ter parabenos, né, não pode ter parafina, por exemplo, principalmente quando a gente fala em trabalhar com gestantes. E por que eu tô indicando um creme neutro aqui pra vocês? Porque se você vai trabalhar, independente se for um procedimento manual de massagem relaxante ou de drenagem linfática, você pode atuar ali com o creme neutro, misturando os óleos essenciais, que são super bem-vindos também nesses procedimentos. Então, olha, ele vem nessa embalagem super bonita, bem clean. E uma dica que eu quero dar pra vocês nesse início agora do vídeo. Esses três produtos, desses três cremes que eu vou mostrar pra vocês, vocês encontram no site da Beleza 10, que é uma parceira minha que eu gosto muito. É um site repleto, assim, rodeado de produtos da área da estética. Sempre tem promoções. E se você quer ficar mais ligadinho, me acompanhe também no Instagram, que eu sempre tô postando lá as promoções. E eu vou deixar aqui na tela e abaixo também no link da descrição, o meu cupom de desconto tá aí, 05, pra você ganhar 5% de desconto nas compras acima de R$199. Então, ó, o que que essa marca disse? Que tem um alto rendimento, uma hidratação sem oclusão, sem adição de corante, de fragrâncias, de parabenos, petrolatos, e tem óleos 100% vegetais aqui. Esse creme, ele é um creme hipoalergênico. Então, pra aquelas clientes que também têm uma sensibilidade na pele, você pode investir nesse creme, que é super válido. E já tem um selinho aqui, ó, que ele é seguro pra gestantes, porque ele não contém nenhum desses aditivos aí, que são ruins também pra nossa pele. E antes de falar sobre o segundo creme, já quero pedir pra você, se esse conteúdo tá agregando pra você de alguma forma, não se esqueça de curtir o vídeo, que pra mim é muito importante. Ajuda o canal aqui no YouTube. E já aproveita e se inscreve aqui no canal, pra ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. O segundo creme que eu quero indicar pra vocês, tem sido um dos meus xodós aqui. Eu recebi, né, recentemente, da Beleza 10, esse creme da VEDS. Confesso que eu não conheci essa marca, por isso que eu falei no início do vídeo, que é importante a gente ter essa mente aberta, pesquisar, né, sobre as marcas, porque eu me surpreendi muito. Depois eu até vi no site da Beleza 10 outros produtos dessa marca, ele tem também produtos faciais também, que valem a pena vocês conferirem. E a VEDS, ela é uma marca que ela contém ali produtos que são mais biocompatíveis, que são mais naturais, o que eu gostei muito. Não testem em animais. E esse creme, por exemplo, ele é um creme de drenagem linfática, como aqui a embalagem já diz, e é um creme pra massagem também. Ele é um creme que reúne nove princípios ativos mais naturais, mais biocompatíveis, nas quais possui aminoácidos, vitaminas, que vão auxiliar ali nessa questão, atuando ali nos vasos linfáticos e nos vasos sanguíneos, contribuindo para a massagem relaxante e pra drenagem linfática, melhorando o aspecto da pele, melhorando também o aspecto da celulite, favorecendo a circulação. Então é um creme que eu tenho gostado muito. E o cheirinho dele, não tem como eu falar aqui pra vocês, mas é um cheirinho muito suave. E já algumas clientes que eu usei esse creme, elas elogiaram, elas falaram, Nossa, Thaís, que cheiro gostoso, que creme é esse que você tá utilizando em mim? Porque é um cheiro, assim, que é bem levinho, gente, mas ao mesmo tempo a cliente, ela sente, sabe? Então, pra quem gosta de fragrância, uma fragrância bem suave, vale... Ai, meu Deus, até sujei aqui no nariz. Vale a pena conferir, sabe? E o que a marca promete aqui? Fala que é uma combinação de estratos naturais que vão contribuir pelo aumento da circulação, a eliminação de líquidos, e também vai estimular, né, essa questão metabólica do nosso organismo e tem também ativos que são lipolíticos. Alguns dos ativos que eles falam aqui é o hibisco, a ginkgo biloba, a era, centela asiática, castanha da Índia, cavalinha, alga fucos, erva mate e arnica. Além disso, como eu falei, que ele é um creme biocompatível, ou seja, né, bio vem de vida e é compatível, né, com o nosso corpo, com o nosso organismo. Então, tem aqui, ó, já bem no comecinho, 0% de óleo mineral, que não deve ter mesmo, gente, nenhum produto aí que vocês forem comprar, nunca comprem produtos que tenham óleo mineral, que a gente sabe que são xenobióticos e podem causar a longo prazo malefícios pro nosso organismo. Tem zero álcool, zero parabeno, zero parafina, propileno glicol também não tem. E quando eu postei esse creme no Instagram, algumas pessoas vieram me perguntar se pode utilizar ingestantes. E esse creme não pode utilizar ingestantes justamente por não ter ativos seguros aí, mesmo ele tendo uma proposta muito legal de zero álcool, zero óleo mineral, por exemplo, o hibisco, ginkgo biloba, a castanha da Índia, a arnica, são ativos que não são bacanas a gente utilizar na gestante, tá? Então, ingestantes, eu prefiro sempre utilizar os cremes neutros, igual eu mostrei aqui que é o da Flair, o primeiro aí, e também os óleos vegetais, que aí não tem erro, né, os óleos vegetais são 100% naturais, então você pode investir nas suas gestantes. E antes de eu mostrar e falar um pouquinho mais sobre o último creme, eu quero te convidar a conhecer o meu workshop online Atuando com Gestantes na Estética. É um workshop super completo pra você que é estudante ou profissional da estética que quer conhecer um pouquinho mais, atuar com gestantes com mais segurança ou até mesmo pra você que quer aí se especializar e conhecer mais desse universo pra atuar com gestantes de uma maneira muito mais eficaz, com muito mais amor e conhecimento e proporcionar vários tratamentos que são seguros durante essa fase. Vou deixar aqui abaixo o link da descrição pra você conhecer o meu site com todas as informações e também se você quiser tirar alguma dúvida aqui nos comentários, eu vou adorar te ajudar e eu te espero para as aulas. E agora, o último creme também da Flair é esse Redux Intensive Nano, que é um creme dreno ativador. Eu também confesso que eu adorei esse creme, esse daqui eu não lembro de ter utilizado na faculdade, eu lembro dessa linha aqui da Flair, inclusive tem vários tipos de cremes dessa linha, tem creme específico pra massagem miguladora, tem creme pra peles que precisam de uma questão mais firmante, peles mais flácidas e esse daqui o dreno ativador eu não conhecia. Assim como o creme da VEDES, ele tem um cheirinho assim muito suave que é muito gostoso e quando a gente vai fazer tanto a drenagem quanto a massagem relaxante, as clientes elas tentem elas vão elogiar então vocês podem ter certeza que isso vai ser um ponto positivo na hora que você for fazer a aplicação dos seus procedimentos. E aí como o próprio nome já diz, ele é um dreno ativador então ele potencializa a drenagem linfática. A gente sabe e eu já abordei isso em outros vídeos que a drenagem existem vários tipos de técnica algumas técnicas não utilizam creme outras utilizam mas a gente sabe que o poder principal na drenagem está nas nossas mãos e os ativos o creme que a gente for utilizar é mais para agregar. Então assim quando você for investir se você gosta de aplicar a drenagem com creme eu gosto sim dependendo dos casos de atuar ali com alguns produtos que vão potencializar a minha drenagem que possuem princípios ativos que vão atuar ali no vaso linfático que vão melhorar aquele edema melhorar a circulação ali periférica do organismo como um todo e melhorar a oxigenação da pele também. e ele também não contém adição de parabenos e corantes que são coisas que eu sempre gosto de trabalhar que independente da marca do cosmético eu viso isso trabalhar com cosméticos que são mais naturais que não possuem parabenos óleos minerais e marcas que eu sei que tem uma qualidade aí para as minhas pacientes e também assim como o creme neutro da Flair e o da VEDS esse creme ele contém 1kg então vai render bastante eu gosto muito porque ele ajuda a hidratar bem a pele enquanto a gente está fazendo um procedimento independente se for a drenagem ou da massagem relaxante e ele tem de ativos aqui que a marca fala o óleo de chá verde óleo de arnica óleo essencial de palma rosa algas marinhas e o extrato de castanha da Índia então é um produto que tem me surpreendido tenho adorado utilizar e por isso que eu vim hoje aqui mostrar esses três aqui que vale a pena vocês conhecerem e se você já usa ou se você quer comprar depois deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero muito saber um pouquinho se você já gosta dessas marcas se você conheceu alguma marca aqui nova que você não conhecia antes deixa aqui abaixo que eu quero conhecer um pouquinho mais disso aí de vocês e agora antes da gente encerrar o vídeo vou mostrar a textura deles né que é importante então já deixei uma espátula aqui pra me auxiliar então ó começando com o primeiro produto da Flair esse aqui é o creme neutro tá gente não tem fragrância nenhuma ele é um creme muito gostoso hidrata muito bem por ele ter óleo vegetal né ele fica super leve bem gostoso mesmo na pele desliza super bem então é um produto que você não vai precisar de muito produto ali na hora de fazer o procedimento sabe por conta do rendimento dele depois o creme da Vedis ele particularmente assim na textura eu sinto que ele é menos denso do que o creme neutro da Flair mas também fragrância muito gostosa um cheirinho assim bem delicado bem levinho mesmo rende super também eu ponho pouco produto e desliza super bem na pele também ó tem um alto rendimento e vale a pena vocês conhecerem essa marca e por último o creme da Flair também que é o dreno ativador ele lembra também a textura do creme neutro que ele é um pouquinho mais denso cheirinho também muito gostoso bem levinho e também vai espalhar muito bem na pele das suas clientes bom pessoal eu vou ficando por aqui eu espero muito que eu tenha agregado um pouquinho nesse vídeo pra vocês um beijo e fiquem com Deus um beijo e aí um beijo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma